Estamos agora aqui sendo o Ministério Público. O Prefeito de Caxias aumentou a água de vocês mais uma vez. É o terceiro ano consecutivo. A Lei 2650 de 2023. Falo pra vocês, e como vereador, não votaria a favor de uma lei dessa. E essa lei não passou pela Câmara, porque o Daniel, o Lacerda e o Catulé não votamos nessa lei. Tá tudo gravado nas redes sociais e não consta lá. E eu vim com o Paulo Marinho Júnior, que é o ex-vice-prefeito de Caxias, justamente pra defender o interesse de vocês. Como é que é, Paulo? A gente vê o valor que tem sido cobrado da água aqui em Caxias. Os aumentos são abusivos. Aumentou muito nos últimos anos. A população já passa um momento tão difícil. E um fato desse não podia deixar passar em claro. A gente aproveitou pra vir aqui junto com o Daniel, cobrar das autoridades competentes, pra que a situação seja resolvida e você não pague por um serviço a mais do que você deve. Serviço a mais, de má qualidade, e os bairros de Caxias estão faltando água, mas o talão chega na sua casa. Daniel, fiscal do povo. E Paulo Marinho Júnior, do lado de vocês sempre. E Paulo Marinho Júnior, do lado de vocês sempre. Obrigado.